Pessoal, sabadão e nós estamos aqui trabalhando, né? A equipe do Miclaí, nosso mestre de obras aqui do nosso Centro de Prevenção de Câncer de Vilena, para todo o Coniçu, acompanhada com muito carinho do secretário Wagner. Obrigada, Wagner, por tudo e também pelo nosso prefeito Flori. Através do prefeito Flori, concedeu 30 anos, né, desse prédio maravilhoso para a Fundação Fio 12, para que nós pudéssemos realizar esse grande sonho de instalar o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Vilena para todo o Coniçu. E dia 21, Flori, tem inauguração. Gratidão pelo zelo, pela saúde, por ter essa parceria conosco. Deputado, o agradecimento é do nosso lado e eu falo isso para toda a cidade de Vilena, que agora vai contar com o Centro de Prevenção do Hospital do Amor aqui. É uma coisa muito boa, é uma promessa cumprida no presente e é uma promessa ainda maior para o futuro, para chegar ainda a maiores tratamentos e a gente sabe que pode contar com a Deputada Federal Silva e Cristina para isso, não é isso, deputado? É isso aí, foram mais de 4 milhões investidos de um trabalho em conjunto. Município, Prefeitura, o nosso querido Florinho, o secretário de Saúde, todos vocês que ajudam. Então aqui nós teremos prevenção de cânceres de mama e de colo uterino e de pouca, tá? E logo, logo a gente vai ampliando. Vamos convidar todo mundo, é dia 21, né, Florinho? E a gente é um convidado, as pessoas podem vir aqui para ver as estruturas do Hospital do Amor e também conhecer como é que vai funcionar, né, gente? Para espalhar isso para todo o Porto Sul e para toda a Vilena, para que as pessoas possam vir aqui se tratar e arranjar um canto com afeto para levar adiante isso aí. É isso aí, às 9 horas da manhã, dia 21 de junho, você é o nosso convidado, fica aqui na BR-174, ao lado do Hospital Regional. E você é o nosso convidado especial.